Chãozinho, belo dia, do Maranhão, pra Brasil Eu viajo no tempo, pra te procurar Vou até o infinito, pra te encontrar Amor dos meus sonhos, preciso te ver Já faz algum tempo, que estou sem você No meio da escuridão, eu não consigo enxergar Se você soubesse como eu tô, teria colhido pra me amar Viajo no tempo, perdido de amor Viajo no tempo, não sei onde estou Viajo no tempo, perdido de amor Viajo no tempo, não sei onde estou Eu viajo no tempo, pra te procurar Vou até o infinito, pra te encontrar Amor dos meus sonhos, preciso te ver Já faz algum tempo, estou sem você No meio da escuridão, eu não consigo enxergar Se você soubesse como eu tô, teria colhido pra me amar Viajo no tempo, perdido de amor Viajo no tempo, não sei onde estou Viajo no tempo, perdido de amor Viajo no tempo, não sei onde estou Alô, meus sonhos, somos do Maranhão Aquele abraço Chãozinho, melodinho Do Maranhão, do Maranhão, pra o Brasil Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo eu quero falar com você Desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda viu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Quase sempre eu quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escute e deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda viu Se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta comigo bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo bebê Volta aí comigo, bebê Jãozinho, melodia Magul, eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Tá como eu quero te encontrar loucamente Olha dentro dos seus olhos e diz Eu não vejo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Mas sonhei nas noites vagas com seu amor Aproveita um beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu O mais que eu quero é disfarçar como estou E o meu coração Se nega a aceitar Nosso tempo não me esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu O mais que eu quero é disfarçar como estou E o meu coração Se nega a aceitar Passo tempo não me esquecer Passo tempo não me esqueço de te amar Se abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Que não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Mas sonhei nas noites vagas com seu amor Tentei te esquecer Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu O mais que eu quero é disfarçar como estou E o meu coração Se nega a aceitar Passo tempo não me esqueço de te amar Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Sou teu O mais que eu quero é disfarçar como estou E o meu coração Se nega a aceitar Passo tempo não me esqueço de te amar Chãozinho Melodia Tubaranhão Pra o Brasil Dos teclados Márcio Vinicius Jãozinho Melodia Do Maranhão Do Maranhão Pra o Brasil Eu sei que não Sou exemplo não Eu sei que eu não tenho nenhuma moral Pra falar de paixão Sei que errei E me arrepender E me arrepender A lua viu tudo parada Não fez nada e não fez nada pra impedir E agora a culpa Assumo que o erro foi meu Sei que não tem desculpa Daí a lua foi testemunha A lua e eu A lua e eu Escutando quem perdeu A lua e eu Dividindo o erro meu Aqui nessa janela Era a lua e eu Agora só a lua e eu A lua e eu Escutando quem perdeu A lua e eu Dividindo o erro meu Aqui nessa janela Era a lua e eu Agora só a lua e eu Aqui nessa janela Era a lua e eu Agora só a lua e eu Candivete Na guitarra Eu sei que não Sou exemplo não Eu sei que eu não tenho Nenhuma moral Pra falar de paixão Sei que errei E me arrependi A lua e o todo parada Não fez nada Pra impedir E agora a culpa Assumo que o erro foi meu Sei que não tem desculpa Traia no amor E testemunha A lua e eu Escutando quem perdeu A lua e eu Dividindo o erro meu Aqui nessa janela Era a lua e eu Agora só a lua e eu A lua e eu Escutando quem perdeu A lua e eu Dividindo o erro meu Aqui nessa janela Era a lua e eu Agora só a lua e eu Aqui nessa janela Era a lua e eu Agora só a lua e eu